É essencial falarmos sobre política, sim, não é aquela coisa lá que sobre política não se fala. Temos que falar, sim, mas com pensamento, trazendo junto temas como filosofia, ética, moral. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui neste episódio do Ponto de Fala. Roda a vinheta! Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre trazendo para você pontos de vista que merecem ter com a gente aqui um Ponto de Fala. Desde já peço que você se inscreva no nosso canal, se ainda não o fez, deixe o seu like, seu comentário, acione o sininho, assim você não perde nenhum papo nosso aqui, sempre pensando em trazer para você conversas transformadoras e inspiradoras. Nosso papo hoje é muito relevante e importante, sobretudo sobre esse momento atual que vivemos aqui no nosso país. Então vamos tratar hoje sobre política, sobre filosofia, sobre ética e moral, como que isso se mistura tudo nesse campo. E para falar sobre isso, eu não poderia ter uma convidada melhor. Ela que é escritora, filósofa, ela também é artista plástica, é um monte de coisa a mais, professora, ela vai me ajudar a lembrar tudo aqui. E eu sou muito fã dessa pessoa, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Que prazer ter você aqui, Marcia Tiburi. Oi, Fernando. Super obrigada pelo convite, eu também fiquei muito contente com essa chance de conversar com você. Obrigada mesmo. Obrigado, Marcia. Agora não tem como a gente começar o papo de uma maneira diferente, a gente está aí na semana que, após o primeiro turno das eleições aqui no Brasil, e eu queria que você comentasse um pouco do seu sentimento dos resultados, né? Deu para perceber que a extrema direita, a direita ainda tem muita força no Brasil, né? Foi isso mesmo que aconteceu, Marcia? Pois é, Fernando. Além de ter muita força, essa força cresce, essa força irrompeu na nossa história, e ela avança, e eu particularmente não tinha expectativa de uma vitória no primeiro turno. Contudo, eu tenho bastante esperança e desejo de que ela aconteça no segundo turno. No primeiro turno, eu achava que não ia dar certo, achava que o Lula tinha grande chance de ficar na frente, mas que ele não ia alcançar essa quantidade de votos que era necessária em relação aos outros candidatos todos. O Brasil está muito dividido, e essa divisão que alguns chamam de polarização, ela vem sendo explorada, muito explorada também, pelos meios de comunicação, que são ligados à direita e à extrema direita. E uma coisa, aliás, que muitos analistas perceberam, e a gente tem que concordar, é que o campo da direita vem diminuindo cada vez mais, aquilo que a gente chama de direita, e ele vem sendo engolido pelo campo da extrema direita. E isso também demonstra como, ao longo do nosso processo histórico dos últimos anos, sobretudo desde 2013, que teve um ponto culminante que foi o golpe de Estado contra Dilma Rousseff, ali, nesse avanço, a gente consegue ver como a direita e a extrema direita estiveram sempre muito próximas, a ponto de, a tentativa de instrumentalização da extrema direita, por parte da direita, que é o que levou Bolsonaro ao poder, ter ficado, assim, muito evidente, só que o tiro saiu pela culatra. Se a direita queria manipular a extrema direita, ela acabou sendo manipulada pelo objeto, pelo seu objeto. E estamos nessa situação dramática agora de tentar, enfim, todo mundo já percebeu que é preciso, é urgente recuperar a democracia perdida. É urgente devolver a democracia ao seu lugar, que é a nação, que é o Estado, que é o governo. Contudo, a operação é bem complicada. Eu tenho muita esperança de que vai dar certo, porque duas figuras bem importantes no cenário dessa eleição, que foram Ciro Gomes e Simone Tebet, que despontou nessa eleição como persona política interessante, importante, eles declararam o seu voto no Lula, ou pelo menos Ciro Gomes aceitou essa decisão do PDT. Então, isso muda o cenário e agora sim tenho bastante esperança de que essa frente democrática ampla consiga vencer o fascismo, que não deveria jamais participar de uma eleição, porém, é assim que o fascismo se instaura nas sociedades, até a catástrofe total, como se viu na Alemanha, por exemplo, foi na Alemanha nazista o ápice de uma forma de fascismo que levou a uma destruição da sociedade. A sociedade alemã ficou muito destruída depois do que alguns historiadores chamam de holocausto judeu, que de holocausto não tem nada, foi uma matança mesmo, um genocídio tremendo. Então, isso também é importante. Foi uma destruição de um povo que levou a Alemanha a uma situação de vergonha internacional, e até hoje é muito marcante essa experiência para os próprios alemães, sem falar que o povo judeu foi massacrado, foi algo... É tão hediondo o que aconteceu que é inacreditável e é tão absurdo que as pessoas acharam que isso nunca mais fosse se repetir. Contudo, vive se repetindo em várias sociedades, os genocídios vão avançando de tempos em tempos, conforme orquestrações específicas, situações históricas e geopolíticas específicas. Há matanças na África, houve matanças na África, até mesmo matanças de povos, e nós também somos um povo, nós somos um país e uma sociedade marcada por um grande genocídio, que é o genocídio indígena, que segue em curso desde 1500, e o genocídio dos povos africanos também, que foram trazidos para o Brasil e escravizados. Então, eu acho importante a gente lembrar essas coisas e ter em vista que tudo isso pode se repetir. E eu sei que você gosta muito de filosofia, que você é um especialista em filosofia, então, a gente conversando sobre isso, eu queria só citar um personagem muito importante desses estudos sobre o fascismo, que é o Teodoro Adorno. E tem um texto dele, que é o Educação após Auschwitz, que ele fala, ele começa falando isso, todos os esforços da educação deveriam ser esforços para conter, para evitar que o fascismo se repetisse. Contudo, ele não cessa de se repetir. E ele cita Auschwitz como aquele campo de concentração emblemático de toda essa catástrofe. Então, continua se repetindo. E o Brasil, da pandemia, repetiu isso, né, Fernando? Sim. E por que a sociedade, até te interrompendo, né, acho que foi um bom ponto que você tocou agora, como que a sociedade adoece a tal ponto de permitir esse avanço, né, da extrema direita, desses conceitos de ódio, desses conceitos que não dão valor à vida, não dão valor à diversidade? Com uma sociedade como a nossa, enfim, eu cresci nos anos 80, 90, em que a gente começou a ter a democracia de fato, ter as eleições diretas, mas eu percebia, quando jovem, que a gente tinha discussões que estavam dentro do campo da democracia, né? Hoje, isso já começa a fugir de uma maneira, assim, alarmante. O que que fez isso acontecer com a gente, Márcia? Então, é... Realmente, é inacreditável o que está acontecendo. E esse é também o problema, porque se é inacreditável, a sensação que nós temos é de um pesadelo, e a experiência que nós estamos vivendo é a de uma distopia. A gente pode dizer que o fascismo implica, ele funciona como um código distópico. O fascismo foi implantado, houve a implantação de um código distópico, que é esse código da violência, ou uma... A gente pode até dizer, né? É um código que implica uma decodificação. E existem muitos signos, sinais, emblemas, frases, você citou, né? Conceitos. São ideias, ideias, emoções, que são desencadeadas a partir de signos. Então, é todo um processo de linguagem. A minha tese inicial, quando comecei a publicar livros sobre isso, o primeiro, lá em 2015, que se chama Como Conversar com o Fascista, eu falava, por exemplo, que o fascismo é um jogo de linguagem. E no último, que foi publicado em 2020, que foi um livro chamado Como Derrotar o Turbotecno Macho Nazi Fascismo, eu falei bastante dessa configuração desse código. Então, tem um código, é um funcionamento. Bolsonaro é especialista em desencadear o funcionamento desse código. Ele aciona, ele aperta os botões certos. E esses botões todos têm a ver com a manipulação, então, das emoções. É como se a cada emoção que o povo tem que viver, ele fosse lá e apertasse uma teclinha, apertasse um botão. E aí ele desencadeia o funcionamento da máquina fascista. E aí tem o ódio. O ódio é importante nisso, mas o medo também, a inveja também. Eu acho que o medo é muito importante, o pavor, as várias gradações do medo, a chantagem, ou seja, a criação da insegurança. É preciso deixar as pessoas inseguras, assustadas, perdidas, assombradas. Todo esse contexto a gente pode chamar também de psicopoder. É o funcionamento do poder calculando o poder, então, nas mãos desses grupos, e Bolsonaro sendo o CEO desse empreendimento todo. Então, esses grupos vão desencadear nas pessoas sensações diversas e gradações do medo em torno dessa coisa aí que eu estou chamando de psicopoder. É o cálculo que o poder faz sobre o que as pessoas pensam, sobre o que elas acreditam, sobre o que elas sentem, e, inclusive, sobre o que elas são capazes de fazer em nome disso. Então, entra toda essa teocracia, essa teologia política que está muito em voga hoje também, e isso pode desandar para o Bolsonaro, inclusive, porque se ele... Por exemplo, nessa semana nós vivemos a situação, essa veio à tona a presença, através de vídeos e de falas, coisas muito absurdas. Bolsonaro sempre disse coisas hiper absurdas, mas há mais absurdos. E uma coisa muito absurda que ele fez, além dos canibalismos, das zoofilias e tal, houve esse momento que é escandaloso para o povo neopentecostal, essa gente que participa desse tipo de igreja, que é o fato de Bolsonaro ser uma figura que tem um convívio, uma aproximação bastante forte, bastante íntima, e todo o bolsonarismo tem relação com isso, com a maçonaria. Então, uma dessas deputadas que casou dentro de um templo maçom, todo mundo sabe que vários desses políticos, desde o golpista, Temer e vários outros, todos eles são figuras importantes no cenário da maçonaria, e a maçonaria é uma construção anticristã. Então, para quem leva o próprio cristianismo numa pegada muito fundamentalista, não pega bem esse convívio com a maçonaria. E até porque a maçonaria pode realmente também, à medida que ela cresça, ela vai acabar com essas igrejas, a não ser que ela possa, enfim, ganhar mais dinheiro do que... Se possa ganhar mais dinheiro através da maçonaria do que essas igrejas. Tem tudo isso, então... Mas eu queria falar uma coisa para você, que eu acho que é um momento, pensando na história do desenvolvimento dessa decodificação distópica que a gente está vivendo, essa sensação de pesadelo que é trazida pelo fascismo, eu acho, Fernando, que tem um momento, assim, que é um ponto de virada, muito sério. Sabe qual é? O funcionário fazendo o discurso lá para a Ustra, naquele dia 17 de abril de 2020... Foi o dia do voto, não é, dele? Foi o dia do voto, o discurso, aquelas dez linhas, eu ouvi aquele discurso muitas vezes por conta das minhas necessidades de análise e de teorização, e então consegui me dar conta, me parece, e essa é a tese que eu defendo, que o Bolsonaro ali conseguiu colocar toda a sociedade brasileira, assim, ele conseguiu pegar com a mão, sabe? Ele conseguiu realmente submeter a uma espécie de hipnose coletiva toda a sociedade brasileira. Naquele dia, quando ele defendeu Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, não é à toa que ele usa essa palavra pavor. É como se na hora em que ele tivesse dito pavor, na hora em que ele disse pavor de Dilma Rousseff, elogiando Ustra, ele tivesse conclamado as pessoas para um jogo sadomasoquista. Então, isso através de um discurso, de um pequeno discurso, um discurso que foi fundo, que foi um discurso pontiagudo que feriu cada um num lugar muito especial. Então, fez com que as pessoas que são, que têm aquilo que eu também chamei nos meus livros de regime de pensamento democrático, essa gente ficou muito perturbada, tomada pelo pavor, justamente, que ele promoveu naquele momento. É como se ele dissesse, eu vou colocar o pavor de Dilma Rousseff, eu sou o novo pavor de Dilma Rousseff, e eu vou colocar essa figura, que é o pavor de Dilma Rousseff, no lugar mais importante do país. Não é à toa que ele teve uma excelente votação, e eu acho que foi em função da manipulação do medo, na hora em que ele... A gente poderia dizer assim, ele tocou fogo, ele tocou o medo geral, o pavor é um tipo de medo primitivo, então ele foi mexer com o inconsciente das massas num nível incontornável. E naquela hora, o Brasil dividiu. Dividiu entre os que estavam, então, nessa posição do regime de pensamento democrático, apavorados com ele, querendo combatê-lo, e os outros, que também apavorados com ele, ficaram a seu favor, tentando se mimetizar com ele. E essa mimetização, inclusive, então, aquele... Veja, tem aqueles que vão se contrapor a ele, e os outros que vão segui-lo e imitá-lo. E esses que o seguem, que o imitam, são pessoas que têm uma estratégia psíquica também. E tudo isso é psicologia das massas, tá? Então, é um tema velho, mas é um tema que tem tudo a ver, é um tema, aliás, da época do fascismo de 100 anos atrás, né? Nessa época que essas teorias estão surgindo. Eu estou, claro, fazendo uma leitura muito à minha maneira, com os meus referenciais, mas também conhecendo a psicologia das massas. Mas aí, então, nesse caso, ele dividiu a população em dois, e essa população que o imita, essa gente, isso tem características, tem filigranas, aí também vale a pena a gente observar um pouco, que é o seguinte, pessoas pobres, pessoas negras, pessoas mulheres, pessoas homossexuais, pessoas... As pessoas mais variadas, que seriam alvo do preconceito e alvo do discurso de ódio, essas pessoas apoiam Bolsonaro. A gente compreende quando um homem branco, rico, capitalista, financia e apoia Bolsonaro, pois eles são do mesmo campo. Mas nós não entendemos, as pessoas não conseguem entender como é que pessoas que seriam, indivíduos corpos, enfim, que são cibles, são objetivos, são, enfim, o foco, como essa gente que é o foco do Bolsonaro, que é a vítima impotencial do bolsonarismo, do fascismo, do nazifascismo, etc., como que essas pessoas se associariam, então defenderiam o seu próprio algóz. E a gente pode dizer, ah, o Brasil todo caiu numa espécie de síndrome de Estocolmo, que é aquela síndrome, enfim, é um termo que é usado para dizer das pessoas que defendem os seus algózes para evitar que os algózes se tornem cada vez mais furiosos, é uma tentativa de driblar o algóz. Ok, isso faz parte. Mas o outro aspecto é tentar ser igual, tentar ficar igual, seja por uma imitação estética, tentar usar a mesma roupa, tentar parecer uma pessoa que é de uma outra classe social. Por exemplo, se você é pobre, tenta imitar um rico, se você é negro e tenta imitar a estética branca, se você é, enfim, não importa, uma mulher e tenta se adequar aos parâmetros, inclusive as mulheres bolsonaristas, seja a Michelle Bolsonaro, seja a Nora do Bolsonaro, aquela casada com um dos filhos, enfim, que saiu dizendo que não existe mulher livre, coisas assim. Então, essas mulheres se posicionam no lugar de submissão para se misturarem com esses homens, então, apagando o fato de que elas são diferentes, de que elas são mulheres, e assim por diante. Esse mecanismo mimético envia a mensagem eu sou igual a você, você não precisa me matar. Eu sou igual a você, você não precisa me perseguir. Eu sou igual a você. Exatamente, você não vem me xingar. É o mecanismo que a gente encontra na natureza, a camuflagem, o escamoteamento. E é compreensível isso, porque essas pessoas estão todas apavoradas, apavoradas com uma figura que é, sem dúvida, diabólica e demoníaca, no sentido político. É no sentido político, ou seja, é uma figura disruptiva, não é, assim, a gente pode colocar Lula, é uma figura simbólica. Então, políticos, em geral, devem ser figuras simbólicas, homens e mulheres, e pessoas simbólicas, no sentido, são pessoas que produzem relações, que produzem sentido, que conduzem a sociedade, que influenciam e organizam a sociedade. Tem essa função de organizar a sociedade, que muitas pessoas entendem como sendo gestão, mas não é gestão, é organização, inclusive mental, algo que se faz organizando as instituições, organizando os direitos e tudo isso. E, de repente, Bolsonaro é o contrário disso tudo, ele não é um político simbólico, ele é um político diabólico, disruptivo, que não produz conexões, que não produz relações, ele destrói relações, ele destrói as conexões. Pode olhar, na esfera internacional, Bolsonaro é considerado um párea, ele não conversa com país nenhum, ele não conversa com ninguém. Raramente você vê Bolsonaro numa situação de troca com algum político internacional. Ele não é capaz de estabelecer contatos, de estabelecer relações. E a gente, eu estou aqui falando em diabólico e simbólico, porque são duas palavras que têm uma raiz comum, mas o prefixo dessas palavras define conceitos importantíssimos para a vida humana e para o político, não apenas no sentido da burocracia, das instituições, dos jogos de poder, mas do político, naquele sentido com P maiúsculo, o político como a nossa ontologia, o nosso modo de ser, a instância na qual nós nos tornamos seres humanos, fazemos com os outros seres humanos, comunidade humana, construímos cultura, tudo isso. Então, é um pouco complicado, talvez, dizer tudo isso e dizer assim de uma maneira tão rápida, mas eu tenho tentado pensar a partir daí, porque o meu interesse maior é compreender com profundidade o que aconteceu, o que está acontecendo entre nós. Agora, o que explica também a própria igreja, os que se dizem cristãos, se aparelharem com ele, serem os, hoje aqui no Brasil, a gente tem os evangélicos muito fortes com o Bolsonaro, como contraponto, se a gente pegar Cristo na essência quando esteve aqui, ele foi exatamente o antagonismo do que Bolsonaro defende. Então, dá para dizer que Cristo foi uma pessoa que se preocupava com a justiça social, condenava as pessoas que tinham qualquer tipo de violência, ou mesmo as pessoas que, ensinou as pessoas que devemos perdoar, olhar pelo próximo, amar o próximo. Deus é amor, assim que se desenvolve o evangelho. Por que a igreja se aproxima de um ser humano fascista e se foi assim também em outras nações que também foram acachapadas pelo fascismo? Se isso aconteceu também da igreja estar do lado do fascismo? É uma questão também importantíssima, interessante, e complexa e talvez polêmica. Pois é, pois é, Fernando, a história da igreja de uma maneira geral, da igreja cristã, os cristãos foram perseguidos, depois os cristãos perseguiram, então, perseguiram e perseguiram muito toda a história da colonização, da catequização dos índios, dos índios, entre aspas, toda a história da caça às bruxas, da inquisição, tudo isso não pode ser apagado e esquecido. Mas, 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 tem uma questão, que é a igreja neopentecostal, que tem uma diferença. No momento em que você vê a igreja católica, por exemplo, começa a ter todo um posicionamento político, até porque essa igreja é do povo, talvez isso venha a acontecer também com a igreja neopentecostal, óbvio que no neopentecostalismo tem muita gente progressista, muita gente lúcida, mas existe uma grande massa, uma maioria, talvez, de gente mistificadora. E se você pega a história dessa igreja, por exemplo, universal do reino de Deus, se você vai na história, na biografia do Edir Macedo, ele é uma figura que escreveu, ele não mente para ninguém, aliás, ele escreveu um livro chamado Plano de Poder. Então, ele sempre deixou claro qual é o jogo. O jogo é teológico-político, é alcançar o poder político e o poder econômico e o poder patriarcal e todo o poder, toda a forma de poder. Instaurar esse esse reino universal dessa igreja no planeta. E, ok, a gente pode questionar os métodos, questionar o conteúdo, mas ele segue em frente fazendo aquilo que ele acredita que é importante para uma sociedade. Não tem, em princípio, aliás, não teria nenhum problema que cada grupo social considerasse que a sua maneira de ser é a melhor para se implantar numa sociedade. E democracia também é isso, é luta por hegemonia. E, quer dizer, a democracia não é só a luta pela hegemonia, a democracia é o respeito ao direito de um outro lutar por sua hegemonia. Mas existem limites para que essa luta não se transforme numa guerra, que é o que a gente está vivendo hoje. Hoje, inclusive, nós podemos dizer que não temos mais uma democracia, porque as lutas não são respeitadas, os direitos que garantem o reconhecimento dos grupos para que eles possam participar das lutas democráticas não são garantidos hoje. Então, nós estamos numa situação de guerra, de guerra, enfim, de todos contra todos, do medo da morte violenta por aqueles que são mais frágeis diante dos que detêm os meios de produção da própria guerra, seja essa guerra simbólica, como a religião, os meios de comunicação, seja essa guerra uma guerra física, que também acontece, uma guerra do capital contra os corpos famintos, uma guerra do Estado contra os corpos negros, contra os corpos indígenas, uma guerra que, na época da pandemia, foi uma guerra biológica do Estado contra a população desassistida. E foi gravíssimo quanto a gente morta na pandemia com a participação, com a orientação do Estado, a gente pode dizer assim, mas voltando ao tema da religião, então, considerando esse plano de poder, é difícil a gente sair disso, esse plano de poder segue firme, avança, não admite críticas, funciona também com uma lavagem cerebral, tem muita gente que diz assim, ah, mas não adianta dizer que é lavagem cerebral. Bom, gente, eu digo assim, as pessoas têm que estudar mais, eu ando muito professora ultimamente, porque eu digo assim, olha, lavagem cerebral, por mais que a gente use essa expressão no coloquial, tem uma história da lavagem cerebral, é para citar um exemplo bem básico, leia o livro da Naomi Klein, que escreveu A Doutrina do Choque, por exemplo, tem capítulos e capítulos e capítulos em que ela vai explicando como se construíram as pesquisas de lavagem cerebral, o objetivo da lavagem cerebral sendo justamente limpar o cérebro de uma pessoa e como o eletrochoque foi usado para produzir essa lavagem cerebral que, por exemplo, em termos filosóficos, a gente pode dizer é um esvaziamento da subjetividade, é uma dessubjetivação, só que você não precisa de eletrochoque em cima dos corpos para fazer isso, embora você possa fazer isso através, por exemplo, de eletrochoque, do uso de determinadas drogas, substâncias, mas você pode fazer isso também através de tortura, como já aconteceu, você pode transformar uma pessoa numa pessoa doente mental, com uma doença mental, pode transformar um ser humano num paranoico, num oligofrênico, numa pessoa com dificuldade de pensar, de refletir, de articular palavras e assim por diante, enfim, mas, estou falando isso porque a gente perde de vista que também se pode fazer isso simplesmente através de processos psíquicos, quem conhece violência psíquica que se faz, por exemplo, contra mulheres, as feministas estão discutindo isso faz um tempão, quantos casos de violência psíquica contra mulheres, muito comum, por que que não se pode fazer violência psíquica contra homens, contra pessoas negras, contra pessoas trans, contra pessoas quaisquer, pessoas homossexuais, pessoas, enfim, estou falando dessas pessoas marcadas pela condição, nas quais se imprimiu essa ideia, essa marca da minoria política, então, você pode fazer, no feminismo, a gente descobriu essa palavra, o gaslighting, então, você faz uma tortura psicológica, você faz a pessoa acreditar que ela é uma louca, mas você pode também fazer ela acreditar que ela é burra, que ela é imbecil, que ela está doente, que ela está deprimida, ou que ela é rica, ou que ela é pobre, ou que ela é, enfim, a repetição de determinadas ideias, a exaustão, e aquelas que mexem com emoções, tipo, o medo, a chantagem, tudo isso que o Bolsonaro usa, tudo isso, ele é o grande gaslighter, né, do Brasil, ele é o cara que colocou não uma só uma mulher numa posição de abusada psiquicamente, mas colocou uma nação inteira na posição desse abuso, desse abuso, ele é um assediador, um acossador, então, ele sabe fazer isso, e ele, por isso mesmo que ele ocupa essa posição tão importante nesse empreendimento neoliberal que se lançou sobre o Brasil, e a religião tem a ver com isso também, porque a religião faz lavagem cerebral, faz acosso, quando você vê o Edir Macedo expondo as próprias filhas coitadas, naquele vídeo famoso, que ele diz que as mulheres não podem ser, estudar mais que os homens, senão os homens não vão poder mandar em casa, aquilo ali é uma cena de bullying, de humilhação, de tortura, ele submete aquelas mulheres a um vexame, as próprias filhas, ele submete aquelas mulheres a um vexame, você imagina o que essas meninas passaram a vida ouvindo dentro de casa, porque essas mulheres escutaram desse homem e como elas devem se sentir muito mal e devem viver muito mal, sabe lá, as dores psíquicas, o medo que elas têm e talvez até como elas tenham ficado limitadas do ponto de vista intelectual em função disso. Então, estou dizendo isso porque é sério e a religião faz isso, a religião faz chantagem, os pastores fazem chantagem com os fiéis, fazem demagogia, conduzem os seus fiéis a uma, esse assédio, a gente pode dizer o acosto, a chantagem para que as pessoas entreguem o seu dinheiro, as pessoas são extorquidas dentro das igrejas e elas precisam ficar acreditando que o mundo termina ali, que o mundo é aquilo ali. Então, óbvio que esses pastores são todos os grandes mistificadores, são gente muito canalha, é claro que há os que não são, mas eles são exceções à regra. Sim, totalmente. Agora, saindo um pouco mais para a gente tratar do aspecto, as pessoas terem conhecimento mesmo de política, Márcia, que eu acho que há muita desinformação aqui no Brasil, sobretudo com os jovens, tive muito jovem escolhendo a direita, talvez não pelos motivos corretos que eles são. E como a gente tem um público aqui que também é muito jovem e que também está experimentando mais a política a partir de agora, eu queria que você contasse para a gente, explica qual é a definição real de direita e esquerda, porque eu acho que tem gente que foge da esquerda porque sempre ouviu só falar em comunismo, em Che Guevara, essas coisas que passam para o público aqui como um todo, e acaba vendo na direita só a família, aquela parte conservadora, de cuidado e tudo mais. Qual é a definição e como que surgiu na história direita e esquerda? Pois é, então, direita e esquerda são termos que vieram à tona há pouco tempo no Brasil, não se usava muito isso, antes de 2013, então, foi nesse cenário das polarizações, dessa construção da dicotomia que essas palavras começaram a fazer, a ter importância entre nós, então, eu acho que, primeiro, precisar isso, e eu gosto muito de pensar, para não perder justamente as nuances e a complexidade disso, pensar em uma questão filosófica básica, que é o seguinte, toda palavra e todo conceito, ele, por mais que ele tenha uma história, ele é sempre ressignificado, então, o jeito como a gente usa a palavra feminismo hoje é bem diferente de como se usava feminismo quando essa palavra surgiu no século XIX e ela tinha um significado negativo, pejorativo, era usado mais na medicina, depois passa a ser usado na sociologia, bom, esquerda e direita tem a ver com isso também, tem a ver com a a revolução francesa e a a posição que as pessoas vieram a ocupar na própria estrutura do Estado, então, os representantes, aqueles que representavam o povo e aqueles que representavam as elites e que sentavam à direita e à esquerda na cena política. Então, eu acho que a gente pode pensar hoje em dia em direita e esquerda como duas configurações que já não significam mais aquilo que significou, digamos, lá no início, na origem das expressões. E outra coisa que eu acho importante da gente lembrar é que assim, talvez essas palavras não sejam muito importantes daqui para frente. à medida que a gente consiga construir uma cultura de diálogo, isso vai ser ultrapassado. A gente não vai precisar mais dessa construção desse espectro, extrema-esquerda, extrema-direita, direita-esquerda, centro-centro-direita, enfim, essa miríade, a tendência é que ela seja ultrapassada. até porque, vê só, no Brasil mesmo, a gente falou pouco disso durante um bom tempo. Não é porque não existisse esquerda e direita, é que elas não tinham a funcionalidade que elas vieram a ter a partir de hoje. Então, a partir, enfim, do nosso momento dos anos 2013, digamos, 2014, então, acho que é muito isso que a gente precisa lembrar, enfim, que a perspectiva da esquerda seria a perspectiva mais progressista e a perspectiva da direita seria a mais conservadora, mas, ao mesmo tempo, no Brasil atual, nem se trata disso, se trata no Brasil atual, por exemplo, a esquerda é, hoje, o setor que defende a democracia contra o setor que defende a tortura e defende, enfim, uma perspectiva que é toda ela fascista, né? E não é sempre assim, né, Márcia? Não é sempre assim, não é toda a direita que é fascista, por exemplo. Então, não é, não é, mas é que também, assim, eu não acho legal a gente usar essas expressões do jeito muito estanque. Eu, por exemplo, isso se modifica, isso é maleável na história. Você vê, por exemplo, o Alckmin. O Alckmin sempre foi PSDB, que foi um partido que nasceu meio de esquerda e, de repente, é um partido que virou de direita e, de repente, ele é um partido que virou, hoje, ele é um partido muito pequeno, cada vez menor e cada vez mais de extrema direita. Aí, o próprio Alckmin, ele sai do PSDB e vai para o PSB, que é um partido que é um partido meio de esquerda, centro-esquerda, digamos. Então, mas assim, vê, um partido, ele tem uma história, essa história muda e ele pode fazer uma, dar uma viajada e uma derrapada aí nesse espectro entre esquerda e direita que é que nem o feminismo. As teóricas, por exemplo, as feministas, entre aspas, aquelas teóricas socialistas que a gente poderia dizer eram as mulheres de esquerda em 1910, tipo a Rosa no Temburgo, ela não queria ser feminista nem... Olha, gente, tem gente que não sabe disso, talvez seja escandaloso. A Simone de Beauvoir nunca se disse feminista. escreveu O Segundo Sexo, um dos livros mais importantes da história do feminismo e ela... Nunca... Estou aqui sendo retórica, né? Ela só foi se dizer feminista nos anos 70. Quando? Por que ela foi se dizer feminista? Porque antes as mulheres que defendiam direitos das mulheres e que eram socialistas não achavam bacana defender o sufrágio universal, o voto, né? Por quê? Porque o voto, Rosa Luxemburgo, por exemplo, queria fazer uma revolução. O que ela ia querer com o voto? Ela não queria votar em homem. Ela não queria votar por votar, né? Votar, assim, por aderir à ideologia burguesa que curte um voto, né? Então, era isso. Agora, assim, eu acho que para um professor, por exemplo, de ensino médio, além dele contar, assim, a história dessas definições, hoje, eu não dou aula, por exemplo, para jovens, né? Para estudantes de 18 anos, 17, 16. Dou aula para gente adulta aqui onde eu leciono, na faculdade. Há muitos anos eu leciono assim. Não quer dizer que não tenha jovens de 15, 16 anos que não venham, eles vêm fazer meus cursos também. Mas, eu acho legal que os professores consigam mostrar, assim, quais são as diferenças de concepções, né? De Estado, de concepção de economia política, de concepção antropológica, de concepção ética que tem nessas perspectivas. Então, de uma maneira geral, a gente vai dizer que a direita é conservadora, mas, assim, depende, porque em certas pautas a direita não é conservadora, aí depende de qual direita. A extrema-direita, o que a gente chama de extrema-direita, acaba virando fascismo sempre, porque, para a extrema-direita poder se realizar e dar conta do seu próprio projeto de poder, ela vai ter que matar muito, destruir muito, aniquilar os direitos de todo mundo e se colocar numa posição imperial, tirânica. os seus representantes terão que ser tirânicos e, para que eles possam realizar cada vez mais o seu próprio sentido, eles também precisam não apenas destruir os inimigos, mas o inimigo é sempre recriado, então eles podem acabar destruindo eles mesmos, porque o jogo, digamos, ontológico, que é interno ao funcionamento da extrema-direita, seria a aniquilação do outro, não tem a figura da alteridade, o outro sempre vai ser um inimigo, então não vai sobrar ninguém, por isso que é uma postura política auto-implosiva, eles acabam com, eles aniquilam a eles mesmos no processo, tem isso? Muito legal, eu acho que é importante essa discussão porque a gente acaba só discutindo em cima de estereótipos de cada um dos lados e acho que isso acaba causando, de repente, uma certa confusão para quem não está acostumado, enfim, não estuda mais profundamente o tema. Agora... E sabe qual é o problema também, Fernando? Assim, ok, política, a gente não vai obrigar todo mundo a ser especialista, historiador, antropólogo, cientista político, filósofo, fazer formação em partido, acho que o único que dá formação hoje é o PCB, que é um partido sério, mas teria que ter mais formação para que as pessoas pudessem entender, é claro que nos partidos democráticos tipo o PT as pessoas se juntam no PSOL, enfim, e debatem entre elas e elas consideram que elas estão se formando ali também no debate, né? E, de fato, isso aí faz sentido, é também parte da formação a troca que as pessoas desenvolvem entre elas. Mas, então, a política é feita disso, é feita de opiniões, só que as pessoas precisam se lembrar que são apenas opiniões, é bom lembrar que não é ciência, que a opinião é o senso comum e que é preciso refletir e para poder refletir com mais profundidade a gente tem que realmente estudar, tem que ler algumas coisas, tem que conhecer os textos e aí você vai se ambientando, porque não adianta, por exemplo, a gente chegar, o professor de história, o professor de sociologia vai chegar lá e vai dizer, ó, esquerda é isso, direita é aquilo, ele diz isso em 15 minutos numa aula, pode até gastar uma aula de 50 minutos para dizer isso, mas isso aí não fica, não toca, porque se a pessoa não tiver um convívio com a experiência inteira, com a problemática inteira da coisa, compreendendo também que a coisa se mudou, se modificou ao longo da história, se isso não acontecer, ou seja, se a formação e a educação não forem mais densas e mais articuladas, não vai adiantar nada um professor legal chegar e dizer na aula, ó, a esquerda surgiu ali na Revolução Francesa, ou a esquerda surgiu ali na Revolução Russa, ou, sabe, não adianta você também apresentar esses dados se isso tudo não é compreendido num contexto mais complexo, e não é só complexo no sentido de que o professor vai explicar tudo e o outro professor também vai explicar, a pessoa tem que sentir isso, ela tem que entender dentro dela e refletir na cabeça dela como que ela articula isso, e aí esse jovem, às vezes, vem de uma casa conservadora, violenta, com pais opressores, ou numa situação de muita ignorância, de muito fundamentalismo religioso, quanta gente, eu tive situações horríveis com estudantes meus que sofriam, assim, enfim, porque era muito difícil mesmo, muito difícil, e a sala de aula é um lugar que toda a desgraça do mundo, todos os horrores do mundo, todas as tendências do mundo vão parar lá dentro, e muitas vezes os professores também não têm como ir muito adiante, eles vão contar, vão explicar, vão dizer, mas eles também não vão salvar a pátria, só porque não aula, quer dizer, eu até confio nisso, eu estou falando isso, mas eu realmente acredito muito no poder da sala de aula, no poder da escola, e na educação, enfim, acho que sem isso é a educação ou a barbárie, né, mas, mas é, assim, também é preciso saber que é preciso, enfim, que precisamos construir projeto em torno disso, né. Eu acho que a gente passa a viver numa sociedade também, a gente até conversava um pouco antes, Márcia, que meio que deixou de pensar, né, a gente quando vê uma pessoa, eu vejo muito, trabalhei muitos anos no mundo corporativo, né, quando aparecia um filósofo para dar palestra, todo mundo, nossa, né, o cara é filósofo, tal, eu acho que porque a gente, até com esses problemas de saúde mental, por exemplo, né, se implementou muito a cultura da autoajuda, né, com soluções prontas para você, 10 coisas para você ser feliz, 10 coisas para você ser líder e tudo mais, e as pessoas, de certa forma, deixaram de pensar, você acha isso? A gente escandalizaria a antiga Grécia se eles nos vissem atuando como sociedade hoje? Então, é, então, pois é, olha só, hoje eu citei o Adorno, aqui você está de novo, o Adorno fala que o pensamento reflexivo é o grande inimigo do fascismo, e aí, pois é, então, pensar, pensar de maneira reflexiva, ou seja, pensar com cuidado, com atenção, pensar, levando em consideração, conseguindo, vamos dizer assim, conseguindo observar os termos a partir dos quais se pensa, conseguir elaborar meta-teoricamente aquilo que se diz, quero dizer com isso, aqui, por exemplo, a gente está tendo uma conversa, você está pensando no que você está dizendo, eu também estou pensando no que eu estou dizendo, aí eu falo coisas que eu penso, será que as pessoas estão entendendo isso? No meio do caminho, eu fico tentando também dizer de uma outra maneira para que as pessoas possam se apropriar disso, experimentar isso, claro, porque pensar é uma dimensão da experiência dialógica, então, você fala, eu escuto, eu falo, você escuta, quem está nos escutando também participa, porque a pessoa vai formando todo um pensamento na cabeça dela e certas, é que nem o sonho, tem certas partes que ela vai lembrar, outras não, tem coisas que ela vai guardar e ela vai, ela vai inclusive incorporar, vai imitar, vai levar para ela como se fosse dela e é ótimo, como se ela tivesse pensado, e porque pensar é todo, o pensamento também é todo mimético, a linguagem tem um funcionamento mimético, a gente começa a usar as palavras uns dos outros, a usar as articulações frasais, as sentenças, os argumentos, a colocação dos conceitos dentro de um determinado, dentro de uma determinada formulação e assim por diante. Então, só que pensar é algo que nos é roubado, então, a todo momento pelo sistema econômico, político, religioso, enfim, tem muito pensamento pronto e tem uma história do pensamento pronto e tem as formas contemporâneas do pensamento pronto, você situa a autoajuda como uma forma contemporânea do pensamento pronto, mas existe o pensamento pronto ao longo da história, a própria bíblia do jeito que ela é usada pelos fundamentalistas, ela não passa de um livreto de autoajuda. Aliás, estou falando isso aqui e o risco de alguém escutar esse podcast e recortar essa frase para dizer que eu falei que a bíblia é um livreto de autoajuda, é um risco imenso. Porque, veja, eu que já estou acostumada inclusive a entender o que fazem com as minhas frases e com as minhas ideias, eu já fico pensando em como vão recortar, então, eu fico tentando fazer o antídoto do recorte que farão por aí. isso também é refletir sobre o que se pensa, no caso, estou preocupada com o efeito das coisas que eu digo sobre as pessoas, como cada um de nós deve ficar preocupado, e quando a gente é adulto, professor e tal, deve-se ficar ainda mais preocupado. Mas eu acho que pensar é urgente e qual é o campo da vida que está ligado a isso, é a educação, a cultura, quem escreve faz pensar, quem é ator, quem é dramaturgo, quem é cineasta, quem é artista, quem é... Enfim, quem tem espaço de fala, lugar de fala, espaço de fala, cena para fala, alcança isso, então, tem que ter muito cuidado mesmo com o que se diz, porque você, a partir do que você diz, você criará espaço para fala ou não, espaço para pensamento, espaço para reflexão ou não. Super importante isso, e, Márcio, quero que você conte um pouquinho de como que está a vida aí depois que você deixou o Brasil, enfim, você contasse um pouquinho o que você tem feito para nós aqui, principalmente eu que sentimos sua falta aqui mais por perto, mas também em outro tipo de pensamento também estamos felizes que você está bem aí, então, queria que você contasse um pouquinho como que está a sua dinâmica de vida aí. Pois é, Fernando, obrigada pela solidariedade. Então, depois que eu tive que sair do Brasil, aliás, eu acabo de lançar um livro com o Jean Wyllys que se chama O Que Não Se Deixa Dizer, Experiências dos Ilhos, saiu pela editora Civilização Brasileira, e legal até falar desse livro, porque lembrar, porque a gente faz tanta coisa que esquece coisas importantes, e esse livro é um livro que eu tenho recebido muito feedback, e são variados, então as pessoas ficam muito emocionadas, as pessoas começam a entender o que significou essa saída do Brasil, porque eu e o Jean escrevemos durante um período em que parece que tanta coisa aconteceu, um período de alguns meses, a gente ficou trocando cartas, então essas cartas são muito viscerais, muito emocionais, muito sinceras, muito jogo da verdade total, enfim, é isso aí, e fica como documento histórico também, mas eu sei que esse livro tem tocado muitas pessoas, e eu tenho ouvido esse testemunho, então. E fora isso, então, eu escrevi vários livros ao longo desses anos, desses quatro anos, passei a me dedicar às artes visuais, estou com uma exposição aqui em Paris desde o começo de setembro, vai até o final de outubro, em novembro vou fazer uma exposição em novembro e dezembro em Portugal, ano que vem volto a expor em Paris, então comecei a fazer essa coisa de pintar e desenhar muito, ilustrei livros infantis, escrevi romances à mão, escrevi romances no computador para publicar em formato habitual, escrevi minhas teorias, comecei a criar cursos de filosofia, estou com um curso, aliás, de conceitos básicos de política lá no site marciatiburi.com, comecei, a Melissa Lenz, minha amiga e sócia, criou um canal no YouTube que chama Marciatiburi Filosofia em Comum e lá a gente começou a colocar também vídeos para, não são vídeos de divulgação, são vídeos de reflexão, então é uma colaboração para o espaço público, hoje é um espaço também virtual, né, Fernanda, essa é uma novidade que a nossa geração, vou ser bem mais jovem que eu, mas é a geração do espaço público, não, acho que é, essa geração que, imagina, a minha filha que tem 25 anos, ela já nasceu dentro da internet, mas eu descobri a internet quando eu tinha 20 anos, então é bem diferente, né, mas nós também temos que nos ambientar com isso, é a nossa nova experiência de esfera pública, que é a esfera da política, que é onde a gente é um ser político, é na esfera pública, né, então eu, sempre fui muito pública, assim, né, sempre estive por aí com as pessoas, eu gosto muito de seres humanos, mas, desde uns tempos para cá, então, eu sempre tive um envolvimento, assim, muito natural, mas depois que eu tive que sair do Brasil, depois da pandemia, depois da onda de difamação, os ataques, as perseguições que eu sofro até hoje, eu pensei, meu Deus, essa extrema direita, ela avançou demais e ela se criou justamente na esfera pública e ela destruiu a esfera pública, então, se a gente quiser recuperar a política, não a política burocrática, partidária, institucional e tal, mas se a gente quiser repovoar, recriar, fazer florescer o político no sentido desse espaço da nossa experiência ontológica, da nossa experiência de sermos seres humanos em contato uns com os outros, a gente precisa repovoar, refazer a esfera pública, e aí, eu comecei a, eu voltei para o Twitter que eu nunca gostei muito, sempre achei meio chato, era um lugar, assim, sempre muito infeliz para mim, mas em 2020 voltei para o Twitter, eu tive que sair do Facebook porque realmente ficou muito bichado, mas com os ataques, com todo um bioma do ódio, digamos assim, que eu tive que acabar com aquela rede social, mas hoje em dia eu tenho uma preocupação de estar presente nas redes, tipo Twitter, tipo Instagram, porque eu acho que a gente tem que estar ali, é uma zona de resistência e também porque a antidemocracia, a antipolítica, e a extrema direita, e o discurso de ódio se criam e se recriam na esfera digital, então, nós precisamos, nós que somos pessoas que temos uma mentalidade e uma afetividade democrática, eu acho que é importante que nós estejamos ali fazendo um exercício de cidadania e esse exercício de cidadania digital é super importante, todos os exercícios de cidadania são importantes para a política, mas esse é um exercício mais importante ainda, Fernando, esse de estar ali nas redes sociais hoje, que é onde essas hordas violentas e odiosas, nesse exercício de violência simbólica verbal o dia inteiro, eles estão ali sempre se recriando, então, estar presente é importante, daí que veio essa coisa do canal, essa coisa da escola, essa coisa de estar com as pessoas mesmo não podendo estar fisicamente, e os cursos de filosofia que eu comecei esse ano foram experiências, estão sendo, experiências super legais, eu dei um curso de filosofia contemporânea que durou, está durando o ano inteiro para um grupo que toda quarta-feira a gente se reúne e estuda os textos e as teorias com profundidade, é maravilhoso, e um curso de feminismo aos sábados, ano que vem a gente vai reeditar tudo isso, novidades, mas agora tem esse curso que as pessoas podem se inscrever e ele é gravado, então elas podem assistir na hora que elas quiserem, que é o curso de conceitos básicos de política, e ali, enfim, a pessoa vai descobrindo um monte de coisa que é básica, mas que não é tão básica também, e é isso, estou fazendo essas coisas, fazendo tudo um pouco, aí tem gente que diz assim, nossa, mas você faz muita coisa, como você consegue fazer tanta coisa, eu estou falando isso porque eu acho engraçado, aí eu sempre respondo, é que eu não vi nenhuma série do Netflix até agora. Por fora de todas, se começar a puxar um assunto aqui, não vai rolar. É isso. Pô, que privilégio, então me sinto até privilegiada, falando ainda mais de você estar emprestando seu conhecimento, seu tempo aqui para a gente, a gente já está indo para o final, Marcia, mas eu queria que você deixasse aqui, a gente está nessa reta final agora aqui, que vai ter o segundo turno, mas uma mensagem de reflexão para a gente, sobre o que vai ser o voto nesse segundo turno aqui, que você deixasse para as pessoas refletirem, até quem ainda não sabe o que fazer com ele agora no final do mês. É bem importante, Fernando. Olha só, votar é um gesto básico, é o gesto mais elementar e o gesto mais profundo do tipo de democracia que a gente vive. Então, é uma coisa muito importante, é um valor tremendo, é um valor não apenas político, mas é também um valor moral, um valor ético. Então, essa dimensão ética do voto, ela é a mais, a que mais nos toca, o que eu quero dizer com esse valor ético do voto? O voto, ele diz da gente, mas, ao mesmo tempo, ele expressa, enfim, a nossa vontade, mas, ao mesmo tempo, ele precisa sempre ser um valor democrático. Então, não basta eu dizer, usar o meu voto para dizer, por exemplo, que eu sou uma pessoa de direito conservador. Eu preciso fazer com que esse voto seja funcional para a sustentação da democracia na qual eu posso votar. Então, tem uma coisa que certos filósofos chamaram de paradoxo da democracia, que é o paradoxo do próprio voto. Quando uma população elege um projeto autoritário, elege um projeto conservador que destrói a própria democracia, porque a democracia por natureza não é conservadora. A democracia é sempre anti-autoritária, ela é sempre anti-conservadora, porque toda a sociedade democrática é maleável, ela se reorganiza, ela se refaz, ela não é rígida. é lastimável dizer isso, eu lastimo ter que dizer isso, que votar no conservadorismo é destruir o próprio voto, é fazer implodir o próprio voto. Então, é preciso sempre votar nos candidatos e candidatas e candidates, como a gente vem dizendo hoje em dia, que participem e promovam projetos democráticos. Os projetos democráticos são sempre complexos, eles não são nunca rígidos e, embora, é claro, eles possam ser rigorosos, muito bem pensados, bem construídos, atenciosos em relação aos detalhes, às leis, aquilo que importa, mas eles não são rígidos, eles sabem que a sociedade se modifica, modifica-se o desejo, modificam-se os corpos, modificam-se as estruturas das famílias. Hoje em dia, por mais que as pessoas conservadoras defendam uma certa ideia conservadora de família, a família conservadora de hoje nem é conservadora, você pensa o Bolsonaro, o Bolsonaro, que é o primeiro a defender esse tipo de coisa, já casou três, quatro vezes com várias mulheres, já teve relações com animais, relações com homens, já fez de um tudo, como a gente diz, então ele tem a fachada do conservador e a defesa do conservadorismo, que é pura demagogia, pura hipocrisia e pura construção de capital político, através da mistificação, quando, na verdade, nas práticas de sua vida, ele sempre foi uma pessoa bastante exagerada, até, porque é que nem eu digo, eu que dei a vida inteira aula para padres, pastores, eu ensinei muito pastor a entender Judite Butler e a entender Foucault, e aí eu dei muita aula para essa gente, e aí eu sempre pensava assim, e muitos dos meus estudantes e colegas, padres e tal, me contavam da vida sexual deles, porque eu sempre fui uma pessoa muito boa de escuta, tenho bons amigos, gosto de escutar, e eu sempre ficava pensando, nossa senhora, eu que sou a bruxa, eu que sou a pessoa de esquerda, comunista, bruxa, todas essas coisas, assim, e eu sou uma pessoa tão monja, eu sou monja, vivo uma vida monacal, lendo, estudando, escrevendo, me cuidando da minha vidinha, e olha, assim, ficava espantada com a vida sexual das pessoas que tinham, enfim, viviam na vida religiosa, né, então, digo isso assim com a maior tranquilidade, porque é assim que funciona, e as instituições são estruturadas em cima da hipocrisia, e é uma pena, não precisa ser assim, então, tudo isso para dizer, gente, relaxem, sejam felizes, votem no amor, votem nos personagens que representam a continuidade da democracia, não votem, porque é uma implosão da democracia, não votem em pastores, sinto muito, a não ser que você encontre um pastor progressista, por mim, inclusive, num mundo ideal, num Brasil ideal, seria proibido, fosse por uma lei formal, fosse por uma lei não escrita, uma lei moral, seria importantíssimo que pastores, padres e pessoas do mundo religioso, líderes desses territórios, com cargos e postos nessas instituições, jamais participassem de qualquer tipo de pleito político, a laicidade do Estado é garantia da democracia, é muito mais garantia da democracia do que a proibição da participação dos religiosos garante a democracia, a permissão não garante, e o que nós estamos vendo no Brasil hoje é isso, o avanço do projeto de poder dos pastores neopentecostais e que tais deriva disso, então, acho, se eu posso dar um conselho para as pessoas, votem em quem defende a democracia, isso implica votar em pessoas do campo democrático, progressista, de preferência, feministas, de preferência, de preferência feministas, mais uma vez, feministas, sempre as feministas, porque elas têm um projeto, nós temos um projeto de vida, um projeto de sociedade com muito amor, respeito, cuidado, atenção, sustentação ecológica da vida, do trabalho, do direito de existir, do direito de ser, eu acho que eu defendo uma proposta, eu chamo de ecossocial feminista, e fora disso, eu acho que é o atraso do patriarcado, mas, então, eu não consigo contemporizar muito com essa gente do patriarcado capitalista, racista, capacitista, sabe, não consigo contemporizar nada, aliás, por mim, eles são o passado e a gente precisa de uma política para o presente e para o futuro, e para mim, ela é ecosocial feminista. Muito bom, muito legal, Márcia, obrigado pelo seu tempo, uma honra ter você aqui no nosso canal, uma verdadeira aula, obrigado por emprestar o seu conhecimento, a sua sabedoria, falando em aula, quero que você repita para a gente onde que a gente acha os cursos, então, que você está ministrando aí. A gente criou um site que chama marciotiburi.com, ali as pessoas encontram os cursos que estão abertos, nesse momento está aberto um curso que chama Conceitos Básicos de Política, que é o 8 Horas de Aula, que a pessoa pode assistir quando ela quiser, várias vezes, tem programa, bibliografia, e é espaço para perguntas, trocas e tal, mas é um curso para escutar, para ver, para pensar, para assistir de novo e para depois a gente trocar ideia. Muito bom. Obrigado novamente por emprestar o seu tempo aqui e por um prazer te conhecer agora visualmente aqui no nosso podcast e eu agradeço você que nos acompanhou aqui em mais um episódio, esperando que você continue com a gente, que você assine aqui o nosso canal, se inscreva, acione o sininho, não deixe de estar com a gente em papos relevantes, importantes como esse que a gente teve com a Márcia aqui hoje. Eu sou o Fernando Tuller, esse é o podcast Ponto de Fala, a gente se encontra no próximo, até lá.